E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trago aqui pra vocês um comprometido de um vídeo dedicado ao Dereck. E pra quem não sabe, foi anunciado aqui no canal que infelizmente o Dereck acabou morrendo recentemente, nesse mês. E pra fazer uma homenagem a ele, estamos nós aqui hoje pra falar da vida dele, da trajetória da carreira dele, em várias séries, inclusive, vamos falar da participação dele de Ben Dereck também. Mas vamos lá. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Dereck James White, nascido em 10 de agosto de 1972. Ele foi um artista e também designer de personagens americanos de esse nome aqui, que eu não vou arriscar falar que o meu inglês não é muito bom, né? Mas ele frequentou a escola de arte de Joey Curbett, lá em Nova Jessen. Um dos seus professores foi ninguém mais, ninguém menos que José Belto, que ele foi um cara que trabalhou aí na série de quadrinhos da Marvel dos Transformers original lá em 1988. Outro também que trabalhou nessa série foi nos professores do Dereck, que foi o Kinder Mulder. E isso é legal, né? Porque o Dereck, ele gostava muito de Transformers. Eu acredito que foi a partir daí que despertou esse interesse todo dele pra essa franquia. Mas enfim, mais tarde ele recebeu um estágio lá em Spunco, lá na Califórnia, onde ele se formaria pra um emprego de tempo integral na empresa. Aí o Dereck acabou deixando Spunco e posteriormente ele conseguiu um emprego na nossa querida Warner Bros. Animation. Isso mesmo. Ele trabalhou na série de comédia Mucha Lucha, que é uma série muito boa, diga-se de passagem. Ele trabalhou como designer lá. E outras oportunidades se abriram pra ele, né? Quando ele tava na Warner. Por exemplo, o nosso tão querido jovem titãs fez parte da nossa infância e o Dereck participou de lá. Ele fez o design dos personagens de tempo degrau, assim como também na série A Legião dos Super-Heroes. Ele trabalhou com design nessas séries. Também trabalhou no Scooby-Doo Mistérios S.A., que na minha opinião é o melhor Scooby-Doo. E eu não preciso nem falar, ele foi diretor de Azaí de Ben 10 Omniverse. Ele também foi diretor de Azaí na animação Transformers Animated, produzido pela Cartoon Network. E isso foi muito legal, por causa que, como eu falei, ele é fã de longa data dos Transformers. Isso foi um sonho realizado pra ele. E galera, por incrível que isso seja, o Daniel já fez vídeo sobre essa série aqui no canal. Quando ele tinha 6 mil inscritos, se quiser ver, clica no card aí em cima. Mas vamos falar aqui de outras obras, além dessas que foram citadas, que o Dereck também passei pouco. Assim, não obrigatoriamente como diretor de Azaí, como design. Não, alguns foram em tempo integral e outros ele trabalhou apenas como freelancer e tudo mais. E foi essas coisas todas. Então vamos pra uma lista aqui de obras que o Dereck participou. Começando aqui pelo Filho do Máscara, sim. Vai cagar, filme muito ruim. Não perca seu tempo vendo essa porcaria. Eu não acho que seja tão ruim. Ele só não é tão bom comparado ao primeiro filme do Máscara. Mas a ideia de ter um Filho do Máscara que herdou seus poderes é interessante. Cala a boca, Nino. Vamos voltar ao vídeo antes que eu dê uma patada no teu focinho. Ele também trabalhou em alguns desenhos que, sendo sincero, eu não conheço. Esse Cartoon Munsoon. Aí tem o Boo Boo The Man. Também trabalhou em Les Deharts. Trabalhou em Corrida Maluca, não original. Na reação de 2017. Também trabalhou em um especial das Tartarugas Ninjas. Aí também naqueles novos jovens titãs. Que é tipo o jovem titã Shib, entre aspas. Eu não sei definir bem aquele desenho. Aí pra quem não sabe, ele também trabalhou em BN10 Força Alienígena e BN10 Supremacia Alienígena. Mas nesse caso foi como freelancer, né? Ele só foi virar diretor de arte em BN10 Homem Universe. Mas ele teve sim umas participaçãozinhas nessas duas séries. Outro que ele participou foi um desenho muito nostálgico pra mim. Que eu assistia muito o Boninho Companhia. Que é o Mansão Foster para Amigos Imaginários. Muito legal saber que ele participou disso. Outro que eu também gostava muito é o Jetsons. Ele participou lá em 2001, 2002. E essa animação aqui do Lanterna Verde de 2012. Mas vamos lá. Vamos falar da participação do Dereck em BN10. Muita gente fala que o Dereck estragou a franquia. Eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui. Que eu puxei há muito tempo atrás. E eu falei nesse vídeo. Vou falar nesse aqui também. Eu sou imparcial em relação ao Dereck. Tem coisas que ele fala que eu não concordo. Tem coisas que ele fala que eu concordo. A gente tem que analisar as situações. Porque assim. A gente dizer que o Dereck estragou o BN10 do Omni-Vest. Por causa do traço. A gente tem preconceito com esse traço. Sendo que cara. A gente pegar outras séries. Por exemplo. O do Scooby do Mistérios S.A. Os designs muito massa dos personagens. Jovens Titãs também. Como eu falei. Aí no caso do Omni-Vest. Eles colocaram um traço assim. Mais simples. E isso melhorou muito a qualidade do BN10. Pra ter cenas assim. Mais fluidas. Você vê logo nas lutas. Nas transformações. Que são diferentes. Em Waf. Que o Waf. Confiramos né galera. Não tem lutas muito assim. Com animações fluidas. Era mais parado. E também que as transformações eram mais repetidas. Era mais aquele negócio do osso mudando entendeu. Já o Omni-Vest ele dá uma diversificada a mais as transformações. Deixando mais interessante. Mas o que a galera pega muito no pé do Dereck. É por causa da sinceridade dele. Tipo. Ele muito das vezes. Costumava ser áspero nas suas respostas. Tipo. A galera ia lá. Perguntava pra ele. Coisas da série. E ele falava. Assiste a série. Porque assim. Eu entendo isso né. É chato a pessoa perguntar uns negócios que já foi explicado na série. Eu fazendo vídeo. Aí a galera vai lá e pergunta. Sendo que é só assistir o vídeo pra você entender. Mas assim. O Dereck ele fala na cara mesmo. Ele não tem a rudei não. Ele diz. Quem não gosta do Dereck é pessoa sem criatividade. Aí ele fala. Que quem gosta do acelerado. É a mesma coisa de ser fã de tinta fresca. Eu gosto do acelerado e não sou fã de tinta fresca. Vai cagar senhor Dereck White. E essa frase é minha. Vou reescrever a linha do tempo. Para você nunca ter falado isso. Eu gosto do acelerado e sou um bobão que ama ver tinta fresca. Ou é porque eu disse isso. Rararararararararararararara. Nossa. Essas risadas com voz do Google Tradutor são horríveis. Mas isso não é motivo pra gente descanonizar o Dereck. Tipo, informações que ele falou A gente dizia, não, não é Ken, eu não considero Porque, cara, ele tava envolvido lá Ele tava nos storybosses, ele trabalhou junto Com a equipe, os caras que estavam fazendo o roteiro Que dirigiram em Benezuelan University Dando ideia, ele tava envolvido No negócio do feedback, ele que trouxe A tona, o Atômico, ele que trouxe a tona O Podrão, o Vampiro, entendeu? As que a gente gosta muito, que trouxe de volta Informações de pop-up pra série Que trouxe a ideia do sistema Anor Se você gosta daquela saga lá, em que o Ben O Hulk, o Rubble vão pro sistema Anor Foi o Dereck que criou esse conceito, entendeu? Então tá vendo tanto de coisa importante Que ele trouxe, mas claro Eu não dou toda a razão pro Dereck Por causa que tem coisa que ele fala que realmente A gente não pode considerar, por exemplo Aquele velho exemplo que eu falo aqui, Ben 10.000 Ele diz que o Ben 10.000 do clássico É o mesmo de Omniverse, sendo que isso não faz sentido Já que lá no clássico, a partir do momento que o Ben Ele entregou o bolo pro Vomax Isso acabou criando uma ramificação temporal Então isso fez com que O Ben Prime e o Ben da dimensão Que ele ia tornar o Ben 10.000 do clássico Fossem linhas do tempo diferentes Aconteceram eventos diferentes Nas duas timelines Então, a partir da lei O Ben Prime não vai se tornar aquele Ben 10.000 E o Ben 10.000 do Omniverse Também seguiu um custo totalmente diferente E o próprio Matt Wayne também já falou sobre isso aí De que os dois Ben 10.000 não são o mesmo E sim, são um dos possíveis futuros alternativos do Ben E outra coisa é a questão do bug Ó, não entendam mal Bugs no Supremo Matrix realmente existe Mas o bug de roupa Agora, bug de poder não existe O Arranhajado ter supervelocidade Pra chegar no hiperespaço Era um bug do Supremo Matrix O Diamante Ele fazia aquelas explosões com os construtores dele Levitar os construtores dele Seria um bug Sendo que era uma coisa pra mostrar Que o Diamante tava tendo experiência E o pior Ele falar que o gosmos solta ácido Era bug, tá ligado? Meu Deus Não faz sentido, entendeu? Então, isso é uma coisa que realmente A gente não deveria considerar E nenhuma circunstância Porque não fazia sentido Aí o Matt Wayne Que é um cara que trabalhou em UAF Ele não reconheceu Esse negócio de bug De poder de falha Ele soltou um ã Quando perguntaram sobre Essa questão Então, isso confirma Que esse negócio de bug De poder não existe Era só o Derek inventando negócio Aí Mas foi uma coisa que nunca existiu Só que essas coisas Comparadas com muitas informações Importantes que o Derek deu São nada, tá ligado? Porque, ó Eu posso dar uma leitura aqui pra vocês De várias coisas que o Derek confirmou Então, o Derek deu a informação sobre O Omnitrix de Omniverse Então, vamos lá Tudo que eu falar A partir de agora Foi confirmado pelo Derek T. White O Omnitrix, ele pode Sincronizar com o outro Omnitrix E ser ativado ao mesmo tempo E é por causa dessa característica Que o Omnitrix do BF-33 No caso, o relógio do herói Ele desbloqueou alienígenas Que ele não tinha anteriormente A partir dessa informação A gente teve esse conhecimento Que o BF-33 Agora tem aliens Que ele não tinha antes Por exemplo, o Vampiro Ele não tinha Agora ele tem, né? O Bat-Dude E o Omnitrix Ele também não depende Da corrente códon Para a transformação Em vez disso O DNA é armazenado Dentro de si mesmo De uma forma Computadorizada O Omnitrix também possui Proteções contra falhas Instaladas pelo Azimut Que evitam que os Mechamows galvânicos Possam adulterar o dispositivo É uma coisa que tem No Omnitrix de Omniverse E no Omnitrix do Reboot Não tem Ele também tem a opção De fazer desaparecer Os seus símbolos Que é uma coisa que a gente viu Através do Bullfrag Em Sábado de Guerra Parte 2 Daí a questão Do Omnitrix Transformar incorretamente É culpa do BIM Por causa que ele bate No núcleo do Omnitrix E na divertida mente No teclado de rolagem Entendeu? Então diferente Dos Omnitrix anteriores No caso de Se tiver a transformação Acidental Não é bug Não é erro Do Omnitrix nem nada Só porque o usuário Cometeu um erro Ao ativar o Omnitrix E bater no núcleo Também afeta o limite Do tempo de uma transformação Já que o usuário Ele pode permanecer Transformado por horas A gente vê isso Na série é comprovado Porque o BIM Ficou transformado No pior por 3 horas No episódio Não há honra entre irmãos Também existem Centenas de outros recursos No Omnitrix Que o BIM Não conhece Por exemplo Ele não sabe Como acessar as configurações Que mudam o sexo do usuário Se adaptar a outra espécie E ele nem sabe Como fazer desaparecer Os símbolos do Omnitrix Aí isso prova Que no episódio De guerra parte 2 Foi o Azimut Que configurou Para o símbolo Desaparecer no bullfrague É por isso Que lá no episódio Limites Que o BIM Se desfaça Como se pode Selvagem Ele não usa Essa função Por causa Que ele não sabe Como ativar Também está implícito Que alienígenas Como o Astrodacho O Scarabla O Blox O Crash O Codrão E também o Espantoide Nunca foram bloqueados No Omnitrix E em relação Ao Gravo Ataque Está implícito Que ele foi desbloqueado Pelo Ben Supremo Lá em Ben 10.000 Retorno Por quê? Por causa que o Albido Se transformou No Gravo Ataque E depois no Gravo Ataque Supremo E tipo Os poderes que o Albido Adquiriu De se transformar Sem a necessidade Do Omnitrix Apenas um estabilizador Para as suas transformações Permitir que ele se transformasse Em todos os alienígenas Que o Ben Tem desbloqueado Antes do episódio Dobrou nada Entendeu? Então Como o Ben 10.000 Retorno É um episódio Que o Ben Supremo Desbloqueia Árines antigos E novos E é antes do episódio Dobrou nada Fica implícito Que o Ben Tem um grave ataque Desde essa época Da supremacia Agora em relação Ao Feedback O Matt Jungberg E o Derek J. White Também o Kevin Rubio Esses três Estão envolvidos nisso Eles falam que Acredito que o Ben Reabsorveu o DNA Do Feedback Quando ele estava flutuando Lá dentro do Mal É Por causa que o Mal É Absorveu a transformação E um pouco do código genético Do Ben Ao destruir o Feedback Portanto Parte dele realmente Estava faltando E o que isso tem a ver Com a ligação Do Fublau Do Feedback Vocês querem que eu faça Um vídeo sobre isso Comenta aí Aí de acordo Com o Derek E também com o Matt Wayne Os alienígenas do Omnitrix São espécimes primordiais E adultos Optimizados De suas respectivas espécies Como por exemplo O Bullfrague E o Quatro Braços No entanto A maneira como a idade Afeta as transformações Do Omnitrix Foi apresentada De forma inconsistente Ao longo da série É um assunto complicado Entendeu Então Isso não está tão correto Como eu falei Antes a gente pode fazer Um vídeo explicando A idade dos aliens Querem metralha de like A esse vídeo aqui Que eu faço Os ícones alienígenas Na interface Da tela de toque Foram projetadas Pelo TJ Collings E elas são inspiradas Nas insígnias Do Autobot E Decepticon De Transformers Animated Isso é muito legal Porque como eu falei O Derek trabalhou Em Transformers Animated E ele trouxe uma referência A isso em Ben 10 E o Derek Ele gostaria Que o Omnitrix Tivesse um recurso De troca de roupa Que permitisse ao usuário Acessar diferentes tipos De armadura Cujo conceito É semelhante As armaduras Dos Omnitrix Os Omnitrix Que estão disponíveis No reboot Só que assim Essa informação Ela carece de fones Então não tem como Ter certeza né galera Mas se for realmente Ia ser muito louco A gente ver isso né Que rumo Os Ben 10 O Omnitrix Ia ter Se tivesse continuado Não tivesse parado Na outra temporada O que é que o Derek Ia fazer em relação a isso Então é isso galera E essas são confirmações Só do Omnitrix De Omnitrix O Omnitrix Definitivo O Derek falou Dos outros Omnitrix Além de falar De outras coisas De episódios De personagem Ele confirmou muitas coisas Então você vê A importância que ele tem Em Ben 10 né galera Mas é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E pra você Derek Eu espero que você Descanse em paz De verdade E você vai fazer Muita falta aí Nos nossos corações Na fanbase de Ben 10 Mesmo tendo seus Aos e baixos Mas realmente Você marcou A nossa infância Com muitos desenhos E entre eles Tem aí A nossa querida franquia Ben 10 Então é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixar aquele like Se inscrever no canal Se você já membro Ative o sininho Falou e tchau E aí Tchau Tchau Tchau